Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão, meus amores? Gente, tô passando para mostrar pra vocês um trabalho de união amorosa, tá, meus amores? Então, se você estiver interessado, tá precisando de adoçar seu relacionamento, tá precisando de trazer a pessoa amada de volta, esse é o trabalho ideal para a sua vida, para mudar totalmente sua vida, basta você entrar em contato comigo, o número vai ficar na descrição desse vídeo, tá? Você entra em contato comigo e combinamos que tipo de trabalho você está precisando, qual o trabalho que você quer para resolver o seu problema, tá? O trabalho que realmente você está necessitando no momento. Esse é um trabalho de união amorosa muito forte na força das ciganas, tá? Aqui é na energia da cigana da estrada, da cigana madalena, mas podemos fazer em outra energia, tá bom? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Esse é um lindo trabalho feito com muito amor, com muito carinho, para uma cliente minha fora do país, tá? Se você está interessado, pode entrar em contato comigo também, tá? Grande beijo, até o próximo vídeo e é só pegar meu número aí na descrição e me ligar. Tchau, tchau!